Essa canção nós começamos, ela lá no quintal da minha mãe gentileza, em 1998 quando eu cheguei em Mirador, e eu cantava muito de violão, depois os amigos pediam que eu cantasse ela com o ritmo de teclado, daí que surgiu o sucesso, mas a gente cantava ela antes assim. Minha vida é um romance, de tristeza e de ilusão, parece que o destino foi quem me fez traição, minha esperança é perdida, quando eu contar minha vida, dói em qualquer coração. Essa canção é um caso triste, mas que trouxe muita alegria para o meu sucesso, é uma canção que a gente gravou, eu estava indo para uma grande festa lá em Fernando Falcão, quando a gente soube da notícia que o José tinha falecido, voltei do meio da viagem, eu estava em Barra do Corda, daí a gente veio para Mirador, pedindo licença à família para fazer a canção, toda a família apoiou a Amada Edilson, e a gente gravou a canção e todo mundo me apoiou com os CDs que a gente gravou, comprando os CDs, e hoje ela é uma canção conhecida no mundo todo, todo mundo pede o show que a gente canta, e a gente dedica sempre ela para todos os motoqueiros que ele pede para ter cuidado, e ela é uma canção que trouxe muita sorte para a gente no sucesso, não que a gente canta com alegria, porque a saudade do José até hoje nunca morreu, e a gente canta mais ou menos assim para o povo que gosta a história do José e essa família que sempre apoia a Amada Edilson. A amostra é um caso sério quando acontece assim, e filho saiba bem cá com esperança de vim, e no meio da viagem a amostra lhe traz o fim. Isso aconteceu um dia lá em Fernando Falcão, tinha um rale que saía de Mirador do Sertão, José perdeu sua vida ao bater no caminhão. Agora essa canção é uma canção alegre, essa aqui que a gente vai mostrar o Parque Gentileza para todo o Brasil, os nossos vaqueiros, Xereque, Xerequinha, Eduardo Galvão, Júnior, Batista Lima, essa turma boa que gosta de corregado, derrubando boi no chão, e a gente pedindo para a Morena, que está batendo esteira para a Amada Edilson, fazer desse jeito. Oh mulher, toma cuidado, bate direita a esteira, se abaixa e me dê o rabo, que a nuvia é corredeira. Oh mulher, toma cuidado, bate direita a esteira, se abaixa e me dê o rabo, que a nuvia é corredeira. Essa aqui que é conhecida como um nós por dois eus, mas só pedem show, é, raicidência. Então nós vamos cantar elas assim. O povo pede raicidência em cada show, o título dela é um nós por dois eus. Eu tinha medo de encontrá-la e ser raicidente, pra quejar de novo, como antigamente, pelo recomeço do que teve fim. Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou, chorei mas dormindo, doeu mas passou, você está viva mas mordeu pra mim. O tempo que me abriu os olhos, me fez despertar, ninguém é cego a vida toda, pudendo enxergar. É bom quando a gente enxerga, viu, as coisas. E maravilhoso é quando enxerga muita gente maravilhosa dando apoio pra gente, viu. Então vamos lá ouvir a música. Pra quem não conhece, essa aqui é Rayuga, é a mais nova rainha do vaqueiro. Também tá fazendo parte desse novo DVD de Amada Dilso, a quem eu quero agradecer pelo apoio que ela está dando pra Amada Dilso. E apoio pra todos os fãs que gostam de ouvir essa canção. E agora também vão conhecer um pouco da rainha do vaqueiro. Oh mulher, você é linda, és a lindas das mais lindas, igual a você não tem. És a flor que solta o cheiro, rainha desse vaqueiro, você só me faz o bem. Meu coração é só teu, já reconheci que eu, sem você não sou ninguém. Eu não sou nada sem você mesmo não, viu. Então pra quem é apaixonado, pode beber. Essa canção é uma canção pra quem teve tantos amores que fez sofrer algum dia na vida. Eu acho que aqui em Mirador, tem muito cara que já sofreu por causa dessas mulheres assim. Amada Dilso, faço parte dessa trajetória e dessa história, dessa canção, igual muitos meus amigos aqui de Mirador. Música Mulher ingrata e fingida, não ignora eu dizer Todo mal da minha vida, já vem do seu proceder Seguiste meus encalços, com sorrisos e beijos falsos Me deixar te alucinar Meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por tua causa Vou morrer Em brilhagem Todo mundo deve ouvir uma canção dessa, viu. Então pode brincar, que é desse jeito que eu amarei, isso é só paixão. Diz que paixão não mata ninguém Mas ela vez, maltrata pra caramba, viu. E é por isso que eu vou cantar isso aqui, ó Paixão não mata ninguém Se paixão matasse gente, eu já tinha falecido É muito ruim amar e quando se ande escondido De longe a gente se lembra, de perto a gente tem medo O amor vira segredo e o tempo fica perdido Essa paixão não mata ninguém, viu. Essa canção é uma história real, caso verídico Uma canção que eu compus com Batista Lima O qual faz parte dessa família É sobril desse cidadão De muita honra e glória pra todos nós Já teve esse cavalo na vida real E aí a gente foi e compôs essa letra Nós estávamos no escritório de Batista Ele chegou com uma letra rabiscada Dizendo que tinha sido um cantador de boi Que tinha feito aquele rabisco pra mim olhar e fazer essa canção Só pra mim aproveitar algumas letras e modificar Daí a gente sentou e fizemos essa história do cavalo campeão Que é do meu tio Zacaria O qual eu vou contar essa história E ele também vai contar um pouco da história desse cavalo campeão Ele vai contar pra vocês Essa história como é real e eu canto assim, ó Já tive tudo na vida de causar recordações Mas só uma dessas coisas foi minha grande paixão Não foi carro e nem mulher, foi um cavalo campeão Não foi carro e nem mulher, foi um cavalo campeão É verdade, por isso nós canta o cavalo campeão Por isso é que eu vou beber a noite toda pensando nela Tome paixão É verdade, por isso é um cavalo campeão E por isso é um cavalo campeão Essas dessas dessas das que os games e foi um cavalo campeão É muitoходo pro cavalo campeão Porque sweating Asometry Obrigado.